e diz aí rapazes como vocês estão gravando mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós iremos falar sobre frete grátis tá como que você acessa essa parte como que você faz isso tá então já direto bora para o vídeo clica aqui em marketing que é onde a gente tá a gente vai fazer o google search né só que agora a gente vai fazer o frete grátis foi mal tive que resolver um problema aqui por que vocês pausem o vídeo então frete grátis a gente vai vir aqui em marketing clicar em frete grátis certo aqui a gente cria campanha de frete né por região ou categoria né aqui a gente vai clicar em nova campanha ou se já tiver campanha criada a gente vai gerenciar através desse desse campo aqui de dashboard nessa tabelinha então vamos clicar em nova campanha eu tenho que o passo 1 e o passo 2 né passo 1 a gente vai preencher todas as informações né e se a gente desejar criar né a gente prossegue aqui então o nome da campanha vamos ver aqui frete para são paulo se eu estivesse em são paulo como frete muito mais barato vamos dizer né seria esse o nome sp tá esse aqui eu botaria data de hoje até posso colocar junho de 25 um ano tá valor mínimo a pessoa tem que comprar no mínimo 200 reais preencha sempre vendo verificando que o valor de 200 vírgula zero zero tá eu quero que esse exiba né a dica do carrinho na simulação do frete tá e aqui o status ele tá habilitado ou desabilitado aqui não tá ele ó n é não e s de sim a dica adicione mais valor e sua entrega será grátis né eu não vou botar nada ou cadastrar aí ele pergunta aqui ó defina sua campanha né o tipo de região onde será considerar todos os produtos da loja ou se será só região e categoria né no meu caso eu pedi só região porque eu falei só são paulo né eu poderia colocar a categoria de livros exemplo romance né que é o que mais vende e dá esse frete grátis tá aí aqui as opções eu tenho peck né na forma de envio na região deixa eu colocar a região e categoria pra vocês verem tá vendo aí eu procuraria o romance ó mas não é o caso a gente vai fazer só região é então aqui eu vou colocar peck que é o mais barato né não tem módico para livro que infelizmente então teria que ser peck a localização são paulo tá aqui é no dedo mesmo então eu botaria 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 até se eu não me engano 12 15 deixa eu ver aqui é sep são paulo bom 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 , bbc não tem , um saco eu tinha uma aqui que era facinho você chegava clicava vou ver se brinde aqui é isso aqui aqui ó são paulo vai dizer uma a dezenove não só a gente vem aqui ó só para são paulo digitar certo finalizar já cadastrei tá aí a campanha ok a tem que gerar o mais aqui ó tá tem que clicar no mais para ele cadastrar finalizou cadastro finalizado com sucesso então todas as pessoas que comprarem de 21 do 6 até 21 do 6 de 25 de agora 2024 2025 no valor mínimo de 200 reais nessa região né são paulo é frete para são paulo estarão aptos a comprar pelo frete grátis vamos tentar testar isso e clicar aqui em qualquer produto e calcule o frete vamos digitar aqui 05 117 100 e olá ele tá calculando né mas na hora de comprar ó ele tem que me dar um valorzinho sem nada vamos de novo 05 117 100 o pegue a continuar comprando não analisar conta ou ainda não validou né você sabe para validar a entendi porque que não comprou pessoal lógico né porque que não comprou isso é bom acontecer essas coisas eu adoro quando dá ou bug na minha cabeça ou erro porque porque eu botei o valor mínimo de 200 reais então não vai dar frete grátis certo eu vou voltar como essa compra já tá feita vou fechar aqui ó o carrinho já tá o carrinho já tá aqui vou dar um f5 vou editar isso aqui e vou botar para 10 reais ó mínimo 10 reais vamos alterar finalizar cadastro finalizado com sucesso dá um f5 aqui vamos aqui na a nossa compra tá e agora sim vamos lá 15 é que ela frete grátis tá vendo como finalizar a compra agora aqui ó vai cadê cadê não tem tá vendo frete grátis tá não tem porque eu botei 10 reais agora se eu boto 200 a pessoa tem que comprar 200 tá bom então essa é a manha de fazer o frete grátis aqui por região ou por categoria que porque também a gente poderia criar uma nova campanha aqui criar campanha frete romance tá que seria dia 21 somente a do dia 22 quer não quer beleza 10 reais tá exibir dica na simulação frete grátis para livros de romance acho que vai vamos lá cadastrar uma que região tá só romance eu poderia colocar aqui pecs edex localização distrito e federal não vai def 7 7 7 1 0 0 7 2 9 9 9 9 9 beleza vou adicionar adicionei só romance né aquele lá é o que deixa eu ver esse aqui eu acho que ele é saúde vou botar saúde também finalizar beleza cadastro finalizado com sucesso agora vou dar 5 aqui pegar outro produto pegar o nosso livro aqui né lado porque por que não e esse aqui ó eu vou calcular Number 2 esse depois que vai aparecer a mensagem tá igual a 3 7 1 1 aqui enfin eğiticiones bom eu não acho que eu vou calcular o frete ah tá eu só vou calcular a mensagem tá eu não sei lá o nome 8, 7 8, 7, 8, 304 12 dias comprar, ele já não apareceu aqui, tá vendo? vamos fechar isso aqui vamos botar de novo, 7, 1, 5, 7 304 ó, o pack ainda tá né, por mais que ele por que que não foi, João Paulo? por que que não foi? eu te falo por que que não foi a categoria dele é literatura brasileira tá, por isso que não foi a gente tem que pegar de que? a gente tem que vir aqui achar onde saúde ou romance ó, saúde não tem nenhum, tem aquele lá romance, ó, tem um aqui agora sim, agora tem um meu aqui o mínimo é 10 reais mesmo, então vamos agora calcular o frete 7, 1, 5, 8, 3, 7, 304 esse é um CEP aleatório tá pessoal? PEC 5 dias úteis não mostrou o frete grátis esse aqui comprar tá vamos botar aqui de novo 7, 1, 5, 7, 304 ó lá, agora sim frete grátis finalizar a compra zerou cadê? não tem tá, não tem é, frete pra essa pessoa e comprar naquela categoria ou naquela região certo? então galera frete grátis eu ia fazer aqui o google search mas o que que eu descobri? quando eu cliquei em google search ele vai cair naquela onda do shopping do tag manager do search console e do recapture tá? então tudo isso vai tá aqui ó canais de venda porque isso aqui tem que ser uma das últimas coisas que a gente tem que fazer beleza? não não tem que tá aqui pra cadastrar isso agora então o próximo passo a gente vê aplicativos tá aqui vai ter uma série de aplicativos que a gente vai conversar depois as configurações aí a gente vai fazer as configurações e volta para os canais de vendas depois disso tem mais algumas coisas um exemplo aqui no início tem aqui ó vamos turbinar a sua loja eu posso descrever seu produto de forma fácil com a IA virtual tá então a gente pode verificar isso aqui que é uma coisa interessantíssima a gente vai verificar o atendimento vamos dar uma olhada em tudo tá bom aqui ó tem um e-mail profissional tem um domínio ainda pra fazer a gente pode fazer anúncios aqui dentro da plataforma da UOL pra aparecer na loja deles lá da vitrine deles tá então tem muita coisa ainda pra ver na loja virtual tem a parte de entrega tem a parte de pagamento ainda que a gente não viu então tudo isso vai ser visto em breve tá a gente vai ver aplicativo na próxima aula depois o restante das outras coisas beleza hoje nós estamos de manhã aqui já empenhados já entregar esses vídeos aí pra vocês então fiquem todos com Deus não deixe de se inscrever deixar o seu comentário aqui abaixo se você tem alguma dúvida né deixa o like ou dislike compartilha esse vídeo com quem quer aprender a criar uma loja né ou tá interessado na loja virtual lembrando que os links aqui estão abaixo aqui no primeiro comentário fixado pra você se cadastrar na loja virtual você tem sete dias gratuitos né paga somente R$29,90 tem essa plataforma facinha de mexer fácil 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 beleza então vamos vamos pra frente porque tem muita coisa pra gente gravar esse mês tem muita coisa pra fazer e não terminou ainda e vamos vamos que vamos tá bom desculpa só o discurso de óleo da minha cachorra fiquem todos com Deus e até uma próxima